A cana é interessante, que parte desse nitrogênio vem para a cana e um pouco vem para a água, certo? Vocês vejam que cair nitrogênio em floresce é um problema, porque biodiversidade está relacionada também com as plantas, elas precisam ter um controle interno natural. Se você coloca nitrogênio, alguns vegetais vão ser favorecidos, então algumas plantas vão crescer mais do que outras. E se isso aí pode afetar toda a cadeia alimentar. Bom, então a gente percebe também, fazendo cálculo, que algumas regiões depositam mais do que outras, certo? Então a gente sabe, por exemplo, que região de Araraquara e Prudente são as regiões onde depositam muito composto de nitrogênio. E vejo que as formas são diferentes, né? Então a gente pode inclusive avaliar se essa deposição é ácida ou não, se vai interferir na acidez do solo, na acidez das águas, ok? E Sorocaba tem uma grande deposição também, principalmente de nitrato, né? É interessante, lá tem grandes indústrias produzindo cimento, aquilo parece que reage bastante, uma velocidade bastante grande. E essa deposição também a gente pode estudar aí ao longo do tempo, a gente vai ver que existe uma deposição diferente ao longo do ano, tem a deposição seca, né? Agora o mais interessante foi o seguinte, quando a gente estava terminando essa avaliação, né? A gente estava trabalhando lá com um colega, a gente tinha acabado de assinar um desses pacotes de estatística, né? E aí a gente pegou, para brincar, sabe quando a gente pega assim e começa a brincar com os dados para testar o pacote de estatística? Aí a gente pegou os dados que a gente tinha desse trabalho e começou a jogar no programa de estatística, e nós percebemos uma coisa assim, né? Aquelas coisas de sorte mesmo, né? E nós percebemos que existia uma ótima correlação, né? Entre os compostos, por exemplo, nitrato e óxido de nitrogênio, amônia e óxido de nitrogênio, ácido nítrico e óxido de nitrogênio, né? Amônia gasosa e óxido de nitrogênio. Existia uma correlação bastante grande entre eles. E a gente pensando depois, a gente percebeu o seguinte, quando a gente vai na química do nitrogênio, a gente percebe que todos eles estão interrelacionados por reações na atmosfera, certo? E como a principal emissão é de óxido de nitrogênio, aí a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode escrever equações para prever a deposição dos compostos totais de nitrogênio apenas medindo o dióxido de nitrogênio, que é um gás, certo? Então, se você consegue medir o dióxido de nitrogênio, você consegue ter um modelo de deposição para todos os compostos. Então, veja que o trabalho foi feito, nós precisamos de cromatógrafo e óleo, vários amostradores diferentes, né? E a gente está propondo, então, um modelo onde a gente mede o dióxido de nitrogênio. E o dióxido de nitrogênio, né? A gente fez medidas, né? A gente fez comparações e vocês vejam que o medido e o modelado não é muito diferente. Principalmente quando a gente testa até as regiões. Então, as coisas são bastante próximas. Então, a gente consegue fazer uma medida de dióxido de nitrogênio. É um sisteminha bem simples, inclusive o nosso sistema a gente montou, né? A gente publicou na Química Nova. É um trabalho, assim, daqueles trabalhos que a gente faz e que depois acompanha a gente para o resto da vida, né? Porque ele se mostrou muito robusto e é muito facinho de fazer. A gente pega uma coluninha de C18, né? E faz uma solução de trietanoamina, etileno glicol. Isso aqui é um humectante, é acetona. E passa pela C18, pelo cartuchinho de C18. Deixa ele impregnado, né? Dá uma secadinha dele com ar puro. E aí monta um sisteminha bem simples, que é uma bomba de vácuo, né? Um regulador de vazão, certo? E aqui, então, a gente coloca essa coluninha C18. Muito fácil. Dá até para montar uma bombinha de aquário ali no local, né? E aí a gente percebe que a gente consegue fazer, então, né? A gente tira essa coluninha, dissolve com metanol 5% em água e faz aquela famosa reação de gris-salto, que dá um composto colorido, composto cor-terrosa. E, então, a gente consegue fazer a determinação de óxido de nitrogênio de uma forma bastante fácil. Então, com isso, a gente conseguiu montar um modelinho bastante interessante, que serve, então, para a gente estudar os compostos de nitrogênio de uma maneira mais simples. Ok? E é isso aí que eu queria colocar para vocês. Espero que eu tenha sido claro e estou à disposição de questões aí. Essas pessoas, eu agradeço, porque elas ajudaram na montagem dos equipamentos, principalmente para fazer essas medidas. Não, 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 não.